Senhor Jesus, sabemos que Tu estás aqui Senhor, um dia nós os homens te coroamos como a coroa de espinhos, Tu recebestes a cruz como o trono que nós te demos, mas hoje Senhor, confessamos com todo o nosso coração, que todo o nosso propósito é trazer alegria ao Teu próprio coração Senhor, Te exaltamos, Te honramos, Tu és digno Senhor Jesus de receber sempre a glória, a honra, o louvor, a ação de graças, o domínio e um dia Senhor, confiamos porque Tua palavra promete, que todo o joelho vai se dobrar diante de Ti, toda língua vai confessar que Tu és o Senhor, para a glória de Deus o Pai, mas nessa hora nos prostramos diante de Ti, e com todo o nosso coração, Te exaltamos, Te honramos, Te bendizemos e reconhecemos que só Tu és digno Senhor, Te amamos Senhor, Te amamos, Te queremos, Tu és a razão hoje do nosso viver, receba Senhor, nossa expressão de amor e de louvor, hoje e a cada instante do nosso viver, para a glória do Teu nome, amém, amém? Ele é digno, vamos aplaudi-lo, Ele é digno, bendito, 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 bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito, 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 Tu és precioso, bendito Jesus, bendito Bendito Jesus